Bola escapou um pouquinho, ele ainda conseguiu fazer a jogada, vai pra cima do Ramon, cruzamento, bola perigosa, a Ebra conseguiu, tocou de cabeça, Jonas bate pro gol, Jonas do Curitiba! Se ele, vencendo o jogador a dar mais trabalho, justifica, faz a zanada, cruza, o Eberton que entrou, tava lá dentro da área, depois da bola gingada do Rafinha, ajeitada do Eberton, de cabeça Jonas toca pro fundo do gol! Jonas, camisa 2, abre o placar do Couto Pereira, primeiro gol do lateral do Campeonato Brasileiro, primeiro gol do Curitiba no jogo!